Militantes missionários vão avante Agora olha pra mim Nunca esqueça do que eu vou te falar aqui agora Porque se você entender o que eu vou falar agora O espírito de competitividade acaba Por que Elias Abes, sumo sacerdote Meteu a mão na pedra? Por que meteram a mão na pá? Pra tirar os entulhos Por que todo mundo do maior ao menor se uniu Pra reconstrução do muro? Sabe por que? Sabe por que todos se uniram? Porque importante não era o cargo Era a missão Quando você entende Que a missão é maior do que o cargo que você tem Você arregaça a manga e diz Eu vou fazer a obra também Não, mas eu sou pastor Eu sou evangelista Mete a mão na obra Você é evangelista Mas tu pode lavar um banheiro Você é evangelista Mas tu pode limpar um banco Que isso, Davão? Eu sou evangelista Então meu filho Tu é maior do que Jesus Se tu não quiser Porque ele é maior do que Pedro Ele é maior do que Tiago É maior do que Felipe É maior do que Judas É maior do que Paulo É maior do que André É maior do que João É maior do que Marcos É maior do que Mateus É maior do que todos E ele lavou os pés do discípulo Se o maior Lavou o pé do menor Porque você também não vai meter a mão no ar Cuidado Que quando você estiver fazendo algo pra Deus Alguém vai dizer Rapaz Segura o seu lugar Você é advogado Você é doutor Você é empresário Você é pastor Você é evangelista Deixa isso pros diáconos fazer Deixa pro auxiliar de trabalho fazer Fala pra ele Meu filho Não é o cargo É a missão Sambalat Tobias e Gessém Foram lá pra desestimular Neemias Neemias parou? Neemias parou? Olha pra mim Deixa eles falarem Deixa eles zombarem Enquanto ele zomba Continua fazendo Você não pegou não? Então pega agora Eles estão na internet Você realizando a obra Enquanto eles estão no whatsapp tramando Você tá fazendo a obra Enquanto eles estão tentando te destruir Você tá fazendo a obra Tá ficando mais forte Tá ficando maior Glória A Bíblia diz assim E quando ele viu Que o muro estava erguido E que eles estavam tampando a brecha Ele ficou enfurecido Tampa a brecha Não conversa com essa irmãzinha na madrugada Sai do whatsapp Sai desse grupo de fofoca Sai dessa intriga Tampa a brecha Militantes missionários vão avante Militantes missionários vão avante Minha Minha Toda a resta birce cole toda a lexi Hiro kimera Sac